Agora vamos falar sobre o tema tão importante, valores, princípio, família. O general, recentemente, eu vi na televisão um meio de comunicação onde um caminhão tombou e ali aquele pai de família reclamando dos buracos e aquela equipe de filmagem foi até o caminhão, chegando lá, general, carros chique saqueando o caminhão. E nós estamos realmente vivendo um momento onde as famílias estão estruturadas, onde a autoridade do pai, do professor está sendo julgada, onde a mídia muitas vezes apela para desvalorizar a figura paterna, a figura materna. Então, falta muito a questão do nosso respeito ao próximo. Isso está ligado a essa evolução científica e industrial que nós tivemos aí ao longo dos últimos anos, com uma mudança na sociedade, onde o patriarcado praticamente foi derrubado. Não quero dizer aqui que o patriarcado é a coisa mais correta do mundo, mas era um estilo de vida que vigorou aí durante mais de 4, 5 mil anos. E a partir de determinados momentos foi ligado. E isso afeta as estruturas familiares. Então, é uma questão que você tem que debater sempre, tem que se preocupar com isso. E ali está essa carência da nossa sociedade, uma carência cívica da sociedade brasileira, que ama três tipos de figuras. A sociedade brasileira ama o mártir, ama o populista e ama o malandro, o macunaíno. E isso reflete nessa abordagem que você está aqui. Nós temos que valorizar a família. Vamos voltar a agradecer, a pedir com licença, a falar muito obrigado, a dar espaço dentro de um ônibus. Então, realmente, os princípios e valores alicerçados no ser humano precisam ser, precisam voltar com força, general. Nós precisamos que o gaúcho valorize os pais, seus professores, seus mestres, os nossos órgãos de segurança pública. Princípios, valores e família. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti